Eu quero saber da plateia agora, quem é, pra sentir a vibe, a vibe, a vibe da plateia. Quem é que tem um nome raiz, um nome bagual de procedência? Levanta o braço, grita eu. Não te faz. Pessoal, quem é aquele? Qual o nome? Aécio? Laércio? Laércio. Laércio é legal, gostei. Laércio não se produz mais, é, realmente. Ô, Laércio, como é que é o nome do teu pai? Elisiário. Como? Como é que é? Elisiário. Elisiário, tá lá atrás? Elisiário. Como? Elisiário. Elisiário. É o nome de remédio, alguma coisa assim? Me vê 300 gramas de Elisiário, porque eu tô com uma dor aqui. Sensácio. E ele tá aí? Não se dão bem, sentaram longe? Descobriu que é adotado e se chateou. Ô, Elisiário. E como é que é o nome do teu pai, Elisiário? José Lindo. Ó, tu vê, né? José Lindo. Por que ele não manteve esse padrão, né? Mas eu gostei do nome que tu deu pro teu filho aí. Gostei. Ser sensacional. Como é que é? Raiz. Raiz? Isso é raiz. E o nome da mãe, como é que é? Cirlei. Cirlei. Aí sim. Cirlei arrebentou. É isso aí. Se tu vê uma Cirlei pequenininha correndo, é uma nã. Não se faz mais Cirlei, né, cheiro? Agora, quem mais? Quem mais tem nome? Olha lá, olha lá. Aqui. Qual o nome? Clênio. Glênio. Glênio é raiz. Glênio é legal. Glênio, como é que é o nome do teu pai? Julio. Vá. Eu imaginava o Glênio botando o filho de Julio, né? O contrário. Gostei. O nome do teu avô é Glênio. Ah, e o nome da mãe? Cátia. Cátia, Júlio, Glênio, entendi. E o nome da avó? Maria. Maria, de respeito. Gostei. Glênio, estamos juntos. Glênio conheço. Olhei para o Glênio agora e conheço de outros carnavais do Glênio. Teve um lugar ali que tem umas luzes vermelhas que a gente se encontrou uma vez. Sim, deixa quieto o Glênio. Alguém mais das comadres, das mulheres? Ali. Tem alguém? As comadres que tem nome raiz. Não? Não tem? Ali. Qual o nome? Maria Tereza. Dois nomes raiz. Juntos dois há 108 anos, né? Maria Tereza já nasce com 60 anos. Não tem? Menos. Sensacional. Agora das comadres que estão aqui. Quem é que está grávida? Está preenha? Grita eu. Aqui. Quantos meses? Três meses. Já sabe se é guri, guri ou não? Menina. E qual vai ser o nome? Cecília. Legal. Podia ser melhor? Podia. Podia ser uma Cirlei. Podia ser Marli. Socorro, socorro, socorro não se fabrica mais, gente. Socorro é legal. Mas legal, legal. Gostei. Cecília é legal. Alguma outra? Aqui também? Quantos meses? Seis meses. Então, se tu rir, tu segura. Se tu trancar a respiração, vai vir uma perninha, né? E a guri ou guri? E qual vai ser o nome? Helena. Legal. Helena é uma guapa. Helena é das antigas. Helena é elegante. Podia ser melhor? Podia. Vai.